O Flávio Veras está com o Flávio Tomé, o diretor do Departamento de Trânsito. Vamos falando aí a respeito dessas obras na Avenida Rosário Congro, cruzamento com a Avenida Filinto Miller. Atenção, motoristas. Oi, Flávio, já está tudo ok? Vamos lá com as informações? É isso mesmo, Cristina. Eu falo aqui ao vivo, aqui, da Rosário Congro, onde está acontecendo algumas obras aqui para melhorias. Essas obras vão causar um pouquinho de transtorno, mas são para melhorias aí para o motorista, para o tráfego de veículos e também de ciclista, viu, Ana Cristina? Porque aqui é um local que recebe muitos ciclistas. Três Lagos é uma cidade que é considerada uma cidade que tem muitos ciclistas. Então, os motoristas que passarem por esse local têm que ter atenção, além das obras também, com os ciclistas. E para falar sobre essas obras aqui e o que vai ser interditado hoje, a gente fala com o Flávio Tomé, que é diretor do Departamento de Trânsito daqui de Três Lagos. Flávio, me explica um pouquinho o que vai ser feito aqui e quais teixos serão aqui impedidos aqui do trânsito para orientar os motoristas. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores, internautas do Grupo RCN. Olha, nós estamos passando aqui por uma obra, uma grande obra, que será a interligação da Avenida Rosário Congo com a Glodualdo Garcia, com a Custódio Andres, que começou a obra, que será uma obra que vai mudar o trânsito da nossa região. Mas, para isso acontecer, a obra gera transtornos. E hoje é um dia que vai causar muitos transtornos. Por quê? Vai ser feito o ramal de drenagem, interligando a tubulação que existe na Rosário Congo, que é o extravasor da Lagoa, com a tubulação que vai servir a essa Avenida Custódio Andres. Então, a Avenida, o acesso, quem está na Glodualdo Garcia, não poderá trafegar sentido Filinto Miller. Todos os motoristas e usuários terão que entrar aqui na Rosário Congo, que vai causar um grande transtorno, causando reflexo, principalmente, no cruzamento, da Paranaíba com a João Silva, na João Silva com a Bruno Garcia, às vezes, até na Munir Tomé. Naquele semáforo, nós temos localizado ali na João Carrato, com a Paranaíba também, porque, como todo o fluxo será desviado, a gente acredita que vai ter reflexo. Nós estaremos com os agentes de trânsito em todos esses locais. Dizer às pessoas que, às vezes, ela vê o agente indicando uma situação não é blitz. Isso é uma indicação para onde seguir o fluxo. Porque as pessoas, a gente percebe, que às vezes fica com receio, achando que está acontecendo uma blitz com os agentes de trânsito. Não. Eles estão aqui para orientar e ajudar na fluidez do trânsito. Certo, Flávio. Ana, o Flávio te ouve. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre essas obras, ele está te ouvindo. Sim, Flávio. Obrigada por atender a nossa equipe. Informações importantes, porque aí, realmente, é uma região que tem muito fluxo. Muitas pessoas passam por esse local. Então, a ideia, Flávio, a orientação de vocês é que as pessoas evitem passar pela Clodoaldo Garcia, nesse momento, para quem vem bairro centro, né? E quais seriam as alternativas? Qual é o melhor caminho, Flávio, para não passar nessa região da cidade? O Ana, o pessoal que está aqui nessa região do Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont, São Carlos, por favor, acesse pela rua João Dantas Filgueiras, que tem um fluxo bom, tem um semáforo ali que funciona muito bem. Ali nós temos a rua Duque de Caxias, que é uma via boa, que dá uma fluidez muito boa. A pessoa que estiver ali no Mar Estela, ali na Vila Verde, venha pela Avenida Angelina Tebbit também, tá? Pela beira da Lagoa, porque também vai evitar esse fluxo aqui. A gente sabe que esse fluxo aqui, esse local que nós estamos, é o cruzamento de maior movimento na cidade, tá, Ana? Então, a gente pede a compreensão dos moradores, principalmente na data de hoje, porque nós vamos estar com... vai rasgar a avenida para poder passar essa tubulação. Não sei se vocês sabem, mas ali era a passagem antiga do trilho de trem. E os trilhos não foram retirados. Eles foram... jogou uma massa de CBUQ por cima que nivelou o cruzamento. Hoje vai ter que ser retirado esses trilhos. Então, por isso que a gente pede a compreensão de todos os motoristas, se possível, evitar esse cruzamento na data de hoje. A empresa vai fazer a interdição agora, 7h30, tá? E eles informam que até as 18h, eles querem terminar esse serviço, tá? Aí amanhã volta a normal, como estava sendo esses últimos dias. Davi, qual que é a previsão para a conclusão dessa obra aí? Qual que é a previsão para concluir essa obra aí? Olha, a obra toda, ela vai ter um prazo ainda mais uns 90 dias. A empresa acredita que termina, tá, Ana? Vai depender muito assim de chuvas, transtornos que possam acontecer, mas a previsão é essa, mais uns 90 dias. Mas nós estamos trabalhando com eles com reuniões diárias, definindo como serão as interdições. Semana passada a gente fez uma interdição, nós dividimos o fluxo na Rosário Congro em vai e vem, em sentido duplo de circulação. Então, todos os dias vão ter alterações no trânsito aqui, para a gente tentar ajudar o usuário que trafega nessa região não sofrer tantos transtornos, tá? Tá certo. Ô, Flávio, aproveitando a oportunidade, falando desta obra aí, depois de concluir dessa rotatória alongada, essa intersecção, vai continuar do mesmo jeito, por exemplo, na Avenida Rosário Congro? Você precisa pegar a Avenida Filinto Miller e fazer o contorno para ter acesso a Filinto Miller. Vai ter uma passagem direto para a aparício da Silva Camargo após conclusão dessa obra ou não? Vai sim, Ana. Quem está na Rosário Congro, no sentido Lagoa, vai poder cruzar direto aqui, tá? Acessando a Aparício. E também, quem estiver na Rosário Congro, vai poder acessar direto a Clodaldo Garcia. Não vai precisar mais fazer aquele retorno que nós temos hoje, ali na Rua Paranaíba. Então, nós vamos modificar aquele semáforo e colocar um outro semáforo nesse cruzamento aqui. porque aqui vai ser uma via de grande fluxo que quando a custódia de André estiver totalmente concluída, todo esse pessoal que mora no Novo Oeste, que mora ali próximo ao cemitério, acessará o centro da cidade por essa avenida. Então, esse cruzamento aqui vai ser totalmente remodelado, vai ser criada uma grande área verde aqui, vai ser uma obra que vai ficar muito bonita e muito boa para os usuários. Foi pensado tanto a questão estética quanto a questão, assim, dos usuários, da mobilidade urbana. Pois é, isso é muito bom, Flávio, porque eu me recordo quantos acidentes já aconteceram nesse cruzamento da Rosário Congro com a Filinto Miller, né? E as pessoas cobravam muito ah, você tem que dar a volta na Paranaíba lá, fazer aquele retorno, demora para você conseguir ter acesso, vem muito veículo pela Filinto Miller, quem está na Rosário Congro e as pessoas gostariam de ter esse acesso. Mas sem essa obra, isso não seria possível. Na época, muitos anos atrás, na época dos trens, até se cogitaram construir um viaduto, na verdade, começaram esse viaduto que nunca foi concluído, enfim. Mas agora é uma obra que realmente está acontecendo e vai resolver todo esse conflito viário aí, Flávio? Sim, vai resolver todo esse conflito viário, Ana, nesse local especificamente, mas também, Ana, ele vai melhorar o fluxo, por exemplo, na Angelina Tebit, que a gente sabe que é uma via estreita que traz todo o fluxo lá da região dos predinhos, do Santa Luzia, do Bela Vista e as pessoas acessarão pela custódia Andrés. Então, é uma obra de alcance muito grande. Ela não é uma obra que vai resolver apenas localmente aqui. ela vai atender várias regiões da cidade, que a gente sabe que Três Lagoas sempre foi uma cidade estrangulada. Quem morava do outro lado da linha só tinha dois, três acessos, que seria pela Clodoaldo Garcia e pela João Dantas. E agora nós estamos abrindo a cidade com esse novo acesso, com a Angelina Tebit, com a Marcílio Dias, que já foi concluída, com a Marechal Deodoro. Então, são várias interligações que nós estamos fazendo para melhorar esse fluxo interligando a cidade. um lado com o outro. Vilha, ótima informação, viu, Flávio? É isso que a gente quer ver, esse desenvolvimento da cidade, melhorias no trânsito. Muito bacana esse projeto de mobilidade. E tem outros pontos da cidade também, Flávio, que estão em obras, que é preciso que os motoristas tenham atenção, como na própria Rosário Congro, que está passando por recapiamento. A Avenida Rosário Congro hoje está com quatro obras diferentes. Nós estamos com essa obra aqui na Custódia Andres, com a Filinto Miller. Nós estamos com o estacionamento da feira, que também está impactando no trânsito dela. Nós estamos com o recapiamento ali do hospital até na Ranufo Marques Leal. e nós estamos começando também aquela pavimentação da Rosário Congro ali até na Avenida Padre João Tomes, para interligar com o Jardim dos Ipês. Então, só essa avenida está com quatro obras. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele está investindo muito nessa avenida aqui porque ele sabe que é uma avenida de grande importância para a nossa cidade, que interliga muitos bairros em várias regiões. Então, só para a gente ter ideia, só nessa avenida são quatro obras.